Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui de volta com o Fortnite, desafio de Fortbyte, número 14, encontrado em um parque de trailers. Esse aqui é bem fácil, fica lá naquele parque de trailers, vamos jogar aqui na equipe Tumulto, porque é mais fácil da gente pegar, não tem aquela correria toda, a galera não fica desesperada para te matar, para conseguir ganhar ou pegar, sei lá, aquela maluquice que você já sabe. Mas temos que torcer para sairmos do lado correto, isso é um problema trapo, vamos ver se vai. Muito bem, estamos de volta e saímos do lado errado, putz, vamos tentar que é lá de qualquer jeito, vamos tentar, vamos tentar que a gente sempre tenta, vamos tentar cair lá no parque de trailers, mesmo cair do lado errado. É o seguinte, eu estou sem webcam dessa vez, porque eu estou com preguiça de ligar o PC, porque tem que ligar o OBS, etc, então eu estou gravando a minha placa de captura. Minha placa de captura é a Avermídia, e eu tenho duas, uma Avermídia e a Avermídia 2, eu ligo elas em paralelo, e eu gravo nas duas simultâneas, porque se perder uma tem a outra. Mas eu não faço muita propaganda Avermídia aqui no Brasil não, porque o suporte deles aqui é horrível, eu não quiseram me dar suporte, eu mandei mensagem para eles, para eles me darem uma ajuda. As informações aqui, inclusive eu descobri um negócio que eles não sabiam. E aí simplesmente os Avermídia pediram o meu número de série, ou o armamento fiscal, sei lá, acho que foi o número de série. Aí eles descobriram que eu comprei no exterior, aí eles falaram que não podem dar suporte, porque eu comprei no exterior. Sabe o que eu tive que fazer? Entrar em contato com a galera de Hong Kong para ter um suporte. Bom, mas voltando aqui a história, é no parque de trailers, eu não preciso nem dizer nenhum quadrante para vocês, porque fica no parque de trailers, não tem muito o que fazer. Número 14, peguei. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, é isso aí. Tamo junto, valeu, um abraço. Fui. Foi fácil essa. Fui. Tchau, tchau.